O que é isso? A alegria é a igreja número 11. Quem já não passou pelos pegadões da Amazônia, nos rios do nosso Amazonas, que viu em vários portos de comunidade pessoas trabalhando em seus papelões, em suas canóis. A nossa figura típica representa, originalmente, como agendante em vários venadões de municípios espalhados pelo nosso Amazonas. Galera, vem! 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 Olha! La Calauta! Cri Vem! Piora! E não! Vem! Música Já sei o que vai passar do lugar Você tem medo de se pegar Você tem medo de se pegar A sua alma é o meu peso, meus amores De novo, na magia, que você perdeu O seu pai vai ser, vai ser, vai ser os iguais Vem cá, que vai passar Música Luta! E da felicidade da galera E da vida A raza Nós sempre vai dar Onde a sua evolução É o meu coração E vem a minha vez Evolvore E as vagas vão Para ser de geração O que ele é da vida E a minha dor E transformar E a minha vida E o nosso E os cabelos, os nossos cabelos, e os seus trabalhos. Um abraço para a nossa querida, a Cucaracônica, Denise Casusa Cabela.